Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou contar pra você como que você pode se planejar e fazer economias para uma transição de carreira com mais tranquilidade, segurança e paz de espírito. Olá, caso você não me conheça, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nova digital. E minha missão aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo para que você viva melhor que o milionário sem ter que ter os milhões na conta. E nesse vídeo eu vou contar pra você como que você deve fazer para se planejar e juntar as economias, o dinheiro necessário para fazer uma transição de carreira mais tranquila, seja para tocar o seu projeto pessoal e empreender, seja para tirar um ano sabático, seja para encontrar uma posição numa empresa que esteja mais conectada com seu estilo de vida e com seu momento, seus valores. Enfim, qualquer mudança que você faça na sua carreira, de maneira que você tenha mais planejamento, segurança e paz de espírito. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro e além disso você vai ajudar aqui ao crescimento do canal. Mas por que isso tudo é tão importante? Simplesmente tem muita gente que se paralisa, não consegue dar um passo para mudança porque tem medo da porra, fica dando muita voz para aqueles autossabotadores, aquelas vozinhas internas que ficam. Ah, mas se eu fracassar e se não der certo? Ah, e o que os outros vão pensar? Ah, mas como que eu vou fazer para pagar as contas? Enfim, são muitos autossabotadores aí que você precisa lidar, preparar o seu mindset e desenvolver as estratégias corretas para minimizar os riscos e conseguir seguir em frente com o seu plano de transição com muito mais segurança. Pegando meu próprio exemplo, eu era diretor da L'Oreal, então tinha um cargo super confortável, animal, sendo valorizado, mas resolvi reinventar o meu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade e viajar o mundo tocando meu projeto online de maneira remota, junto com a minha esposa que também toca o seu projeto, mas óbvio que quando eu estava fazendo essa transição, quando eu estava dando salto de fé, eu estava completamente cagado, mas foram esses cinco passos aqui que eu vou compartilhar com você que me ajudaram a preparar o meu mindset e me botar em ação para fazer uma transição mais segura. Primeiro passo, antes de sair abandonando tudo, bicando o balde, você precisa ter clareza do seu porquê, qual o motivo de você estar fazendo um movimento desse nesse momento na sua vida. Sem essa clareza fica muito fácil você abandonar o barco logo nas primeiras dificuldades e a única certeza que você pode ter é que elas existirão. Então você precisa fazer essa reflexão em paralelo ao seu trabalho atual para não sair bicando tudo de um dia para o outro e se encontrar perdido, sem salário, sem trabalho, sem direção, completamente aí sem norte na sua vida. Cara, eu sou um merda, meu irmão! Segundo passo, planeja essa transição com foco nas finanças e expectativas de datas. E aqui na parte de finanças é muito importante você seguir alguns passos e ter consciência do planejamento para essa transição. Depois você precisa identificar todos os custos e áreas aí do seu dia a dia onde você pode eliminar, reduzir, economizar, tendo em mente que você está agora desenvolvendo um estilo de vida mais simples e minimalista. Por exemplo, eliminar compras desnecessárias por impulso, substituir jantares caros toda semana por reuniões em casa com amigos, fazer conta para ver se ainda vale a pena manter as prestações do carro, pagar seguro, gasolina, ter estresse ou simplesmente começar a andar de Uber, adotar o hábito da bike, enfim, várias outras coisas aí na sua vida. E fazendo todas essas otimizações você vai chegar a um valor mínimo aí que você precisa todo mês para viver de maneira confortável dentro dos padrões mínimos para sua realidade, sem aqueles excessos todos desnecessários. Terceiro passo, assim que você souber esse valor aí mensal, caso não entre um real nesse seu novo momento de carreira, seja empreendendo, seja fazendo um sabático, quanto tempo você precisa ter de reserva para sobreviver mensalmente com esse valor. O que nos leva ao quarto passo, onde você precisa multiplicar esse número de meses pelo valor que você precisa aí por mês, né? E assim você vai ter uma ideia, uma estimativa da reserva total necessária para que você faça esse movimento de transição com mais tranquilidade e de maneira mais sustentável. Por exemplo, vamos dizer que você chegou a um valor mensal aí mínimo de seis mil reais e que você precisa de doze meses para ficar tranquilo, confortável, sem preocupação em ter que gerar retornos aí, né? Faturamento, seja com o seu projeto ou simplesmente ficar um sabático de boas. Então, multiplicando seis por doze vai dar setenta e dois mil reais. Esse é o valor que você precisa acumular para ficar com a sua reserva tranquila. E o quinto passo é você agora definir a estratégia para juntar essa grana. E aí talvez você já tenha essa grana acumulada, talvez você tenha que se programar para juntar todo mês ali uma partezinha do seu salário, ou contar com décimo terceiro, ou contar com bônus, ou fazer uma negociação na sua empresa para ser demitido e aí receber uma bolada, ou de repente vender o seu carro, enfim, são várias as oportunidades aí. Você agora precisa botá-las todas no papel para entender qual é a melhor forma de você programar essa reserva para que você consiga assim fazer a transição sem dor de cabeça. Mas Ian, eu não tenho nada, não tenho economia, não ganho bônus, não tenho décimo terceiro salário, mimimi, mimimi, mimimi. Bom, nesse caso você vai precisar se organizar ainda melhor, vai ter que abrir mão de mais coisas no seu dia a dia, vai ter que ter uma vida ainda mais minimalista, mais essencialista, sem excessos, para que assim, talvez demorando um pouco mais tempo também, você vá economizando o que você precisa para sua reserva. Ou simplesmente diminuir também a sua expectativa de tamanho dessa reserva, né, se lançar nesse novo momento aí da sua carreira com mais riscos, que nem tudo na vida a gente pode controlar. Então risco sempre vai existir, você tem que entender aqui na equação como você minimiza os riscos de maneira que você se sinta mais confortável com o seu próximo desafio. Eu tenho um amigo que se chama Ítalo Ventura, que era empresário, fez uma transição de carreira e hoje, se tornou um dos maiores coaches de relacionamentos do Brasil e ele disse numa entrevista até que a gente fez aqui para o canal, no Lifehacker Talks, que ele não tinha plano B. Então não ter um plano B pode ser uma das melhores formas também para você ter foco total e não ter reserva, porque você vai ter que fazer dar certo. Então isso vai multiplicar os seus esforços e a sua disciplina e sua resiliência para ter que dar certo, vai multiplicar por 10. Então pode ser também uma forma bem interessante de você planejar esse plano e aí é tudo uma questão de equilibrar segurança, foco, riscos e não tem fórmula mágica, mas sim são vários elementos aí que imagino que você possa ir refletindo e pincelando para ver o que se aplica melhor ao seu momento e as suas características e valores. Então é isso, espero que esses cinco passos tenham te ajudado a se planejar melhor para um movimento tão importante que é uma transição de carreira, de forma a se reinventar e viver um estilo de vida com muito mais sentido, liberdade e qualidade. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, porque assim eu vou saber se isso fez sentido para você e compartilhe também outras dúvidas que você tem em relação a esse tema, porque assim eu posso criar novos vídeos no futuro. E se quiser saber um pouquinho mais do meu estilo de vida, me segue lá no Instagram, o arroba iampeborges, porque lá eu compartilho várias fotos das minhas viagens pelo mundo, nos stories diários eu compartilho vários hacks, seja de produtividade, de viagem, de saúde e eu mostro como que é viver melhor que o milionário sem ter milhões na conta. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito sobre esse conceito de como você pode reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade e viver aí melhor que o milionário sem milhões na conta. Beleza? Até a próxima!